Qual mensagem você tirou de O Mundo Depois de Nós? Filme de ficção científica selado pela Julia Roberts, pelo Ethan Hawke e pelo Mahershala Ali. Eu tô vendo várias pessoas fazendo um final explicado da produção, mas eu acho que assim como o livro Leave the World Behind, que o filme é baseado, o filme ele deixa a porta pra interpretações. Eu acredito que cada pessoa pode tirar uma mensagem disso. E eu não gosto desses finais explicados, porque se você teve uma mensagem e eu tive outra, não tem como você explicar o final. Eu gostei da ideia do filme, não gostei muito da execução, eu acho ele um filme muito lento. Eu acho que ele podia ter inserido mais coisas ali, mas eu acho a ideia muito bem feita. E eu tirei uma mensagem poderosíssima de O Mundo Depois de Nós. Eu tenho pensado muito nisso faz muito tempo. Tem alguns cientistas que eles falam que o sol vai ter explosões no próximo ano, que vão afetar a internet, muitas pessoas vão ficar sem internet. Não sei se é verdade ou não, mas é uma coisa que me pegou bastante. A humanidade, os seres humanos hoje em dia, eles colocam tudo que eles têm na internet, nas redes sociais, nas nuvens. Então nós não temos mais álbuns de fotografia, todas as fotografias estão lá nas nuvens. E onde ficam as nuvens? O que são as nuvens? Elas são seguras? Nós não temos mais VHS, DVD ou Blu-ray, ou leitor de VHS, DVD e Blu-ray, porque todos os filmes hoje em dia estão na internet. Quando a gente quer assistir um filme, a gente procura na internet. E se a gente tiver sorte, vai estar lá, porque muitos filmes da época das locadoras simplesmente desapareceram. Eles não existem mais nem na internet, nem nas redes sociais e nem nos streamings, o que pra mim é muito preocupante. Se a gente quiser sair de casa, ninguém mais tem um mapa. Lembra do mapa? Aquele mapa que a gente dirigia com o mapa ali? As pessoas seguiam pelo GPS. Tudo está nas redes sociais, tudo está na internet. A gente não segue mais as coisas físicas. Se a gente procurar alguma informação, a gente vai procurar no Google. Ninguém vai procurar mais na Barça. E o que isso pode afetar a humanidade? A humanidade está colocando todas as suas coisas numa coisa que não é física. Se existir um apocalipse digital mesmo, se a internet sair do ar, o que vão ser das pessoas? Como as pessoas vão se guiar se ninguém mais sabe usar o mapa físico? O que as pessoas vão assistir se tudo que nós assistimos está lá na internet? É selecionado pra gente através de streamings, numa lista de top 10. O que a gente vai assistir se não tiver mais a internet? Como a gente vai assistir? Só as pessoas que ainda tem DVD e Blu-ray vão conseguir assistir? Então, eu acho que o filme passa isso. Quando a garotinha Rose entra no bunker no final, e o sonho daquela garotinha é assistir o último episódio de Friends. Pra mim é uma crítica a isso. A tudo que nós estamos colocando ali nas mãos da internet. E ninguém pensa o que acontece um dia a internet parar. Se a internet morrer. O que vai acontecer com o nosso dinheiro, que está todo no banco, em contas bancárias, digitais. O que vai acontecer com a humanidade, se nós não conseguimos conversar mais um com os outros, através de celular. Porque hoje em dia ninguém mais conversa pessoalmente quase, né? É muito difícil as pessoas conversarem pessoalmente. Geralmente é tudo por WhatsApp ou por celular. E o filme, pra mim, ele traça aí uma crítica muito ferrenha e forte, pertinente a isso. Nós estamos colocando nossas vidas nas nuvens. E as nuvens não são palpáveis. Se alguma coisa acontecer com a internet, o que vai ser de nós? O que vai sobrar? Quais memórias? Quais filmes? Qual arte? Isso é muito preocupante. E eu vejo muito que no final do filme, quando a Rose finalmente consegue entrar naquele lugar e assistir o último episódio de Friends, através de um DVD, ela está conseguindo ter contato com a arte, porque alguém tinha as mídias físicas ali e dali. Uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais. Está tudo no computador e nas redes e tudo virtual. Quase nada físico e palpável. Isso não é muito assustador? E você? Qual foi a mensagem que você tirou de O Mundo depois de nós? Ou você só achou o filme ruim mesmo e não tirou mensagem nenhuma? Está tudo bem. Eu acho que a arte é legal, porque é isso. Cada um vai ter uma experiência muito louca com aquilo. Ou uma experiência, né? Bem chocha. Que eu vi que muita gente teve também. Está tudo bem. O filme vai passar uma mensagem para cada um, como qualquer filme. Quero que você deixe seu like aí. Se você gostou do vídeo. E quero que você comente sobre a minha teoria. O que seria de você sem internet? Já parou para pensar? Se você conseguiria sobreviver e se guiar? Conta para mim. Grande beijo.